E aí galera, bem vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, hoje tem uma missão diária aí ó, encontrar viado, você tem que esfolar 4 viados, o viado geralmente ele é praga né galera, ele é praga, você encontra ele em qualquer lugar, mas vou te trazer uma localização aqui, que você vai encontrar um punhado de viado, eu já matei um aqui, provavelmente se nós der um giro aqui, nós vamos encontrar mais, que aqui tem muito mesmo, o que é dali? Ah, que dali é meu cavalo, deixa eu subir a localização aqui, enquanto eu vou subindo, vão se inscrever no canal, vão deixando seu joinha, que tá bacana demais, olha, tá bem aqui ó, pega uma viagem pra esmeralde, você pode andar nessa região toda aqui ó, que aqui é spawn de viado, tem muito viado mesmo, toda essa região aqui ó, de esmeralde ó, aí você vai encontrar os 4 aí com facilidade, mas o viado mesmo eu tô fazendo só pra nossa playlist ficar completinha, porque todo lugar aí tem viado né, então é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu! Tchau, tchau, tchau!